Vamos fazer hoje um omelete turbinada com anti-inflamatório natural. Aqui eu já bati dois ovos, o alface é de cinco a seis folhas, duas colheres de sopa de couve, pode ser crua ou já pronta, refogada. Duas colheres de sopa de cenoura crua, ralada, pode ser cozida também. Uma colher de sopa de orégano, duas colheres de cebolinha, lembrando que tempero é da sua preferência. Uma pitada de sal, estou usando sal do Himalaia, pode ser o sal que você tiver em casa. Vou colocar pouco sal porque eu vou colocar presunto e mussarela. E agora o famoso anti-inflamatório. natural, que é o açafrão. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Vamos levar para a frigideira. Aqui eu já untei a frigideira com azeite. Espalha bem. Vamos tampar a nossa frigideira. Esperar uns 30 segundos, tá? Aí vocês dão uma olhada para ver como está o omelete. Se precisar, deixa mais uns 10 segundinhos. Gente, é no máximo um minuto e está pronto. Agora a gente vai colocar presunto. Substitui o pão. Vamos deixar aqui mais 10 segundos. Então a gente vira, olha, e vamos deixar aqui mais uns 5 segundinhos, tá bom? Prontinho. Olha que delícia dessa receita. Gente, só 2 minutos. O cheirinho que está aqui é cheirinho de cozinha de mãe. Lanche rápido e saudável. Ah, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu gostei. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.